A zona rural da cidade de Padre Bernardo, em Goiás, está recebendo até amanhã um mutirão que leva às mulheres a oportunidade de emitir e atualizar de graça os documentos. A ação faz parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 10 anos, o programa já atendeu mais de 1 milhão e 200 mil mulheres.